Agora, vocês sabem que existe bruxa o ano inteiro, né? Vocês sabiam que existe bruxa o ano inteiro? De verdade? Bruxa de verdade? Bruxa mesmo? Vocês sabiam? Vocês sabiam? Se for bruxa que fica no doce, eu gosto. Aquela bruxinha é linda, né? Se for assim, tudo bem. Aquela bruxinha é uma gata. Hã? É a bruxinha da Monster High. Ah! Agora tá explicado. É uma bonequinha. Não precisa de bruxa mesmo. Por isso que ela é linda. Não, mas você gosta da bruxinha? Não. Ela não gosta da bruxinha. Ela tem medo de tudo. Mas olha, ela tem medo de bruxa, mas Simone Garucci foi conversar com uma esotérica que contou detalhes sobre a celebração do Halloween. É como se fosse uma bruxaria o ano inteiro. Simone Garucci, você que tem medo, eu quero ver como é que você lidou com isso tudo. Coloca aí. O primeiro registro do termo Halloween é de 1745. Mas afinal de contas, o que é o dia das bruxas? Que mistério esconde essa data? O ritual de Halloween é uma coisa muito simples. Você precisa ter os quatro elementos. Você precisa ter uma intenção. E principalmente lembrar que é uma passagem de ano novo. Este é o nosso altar, onde nós temos os quatro elementos. Através das velas o elemento fogo, a taça o elemento água, a nossa adaga o elemento ar e o elemento terra através das flores. Nós temos o nosso oráculo, as mensagens para o final do nosso ritual e em particular no altar desta bruxa nós temos gatos. E é tradição, num altar de Halloween, nós temos as abóboras, as maçãs e os sinos. Tem uma energia, um negócio que te transforma de alguma maneira. E a preparação para o dia de amanhã, você já entra em sintonia com as coisas boas que as bruxas têm a trazer para a gente. O que é o dia das bruxas? Então, como você percebe, aqui na Pax nós temos as bruxas que usam branco. Entendi. Né? Porque bruxa, que é bruxa, na verdade, não é a cor da roupa que a faz. E sim o que ela tem dentro. Dia 31 é comemorado o dia das bruxas, justamente porque é um dia em que a nossa intuição, ela está muito mais aberta. Por quê? É o dia aonde nós temos o contato com o plano espiritual daqueles que já partiram. As pessoas se perguntam, existem bruxas, é que a gente vê matérias por aí, que vivem naquelas casas, que fazem aquelas poções. Isso existe mesmo? Existe. Existe as bruxas do bem, as bruxas do mal, existem, mas tudo é uma questão de índole e principalmente de jornada. Cada um tem uma jornada. Você pode ser uma bruxa no dia a dia e nem precisar de maquiagem e de nada. Olha, eles estão concordando, brincadeira. Seja uma bruxa boa pra você mesma. Amo-se. André, tudo bem? Tudo bem, Lu. Você prefere travessuras ou gostosuras? Eu acho que tem disso que eu prefiro travessuras. Ah, Vivo Desejo trouxe os dois pra você, você viu? Mas muito bom isso aqui. É a tal da teta de negra? Como é que é a história? Isso, é a teta de negra. Gente, isso aqui é muito bom antes. Vem cá, você que fez tudo isso, ficou tão bonito. Não, foi a Vivo Desejo. Eles fazem decoração pra festa. Parabéns. Você quer mandar um beijo pra alguém, deixar um telefone? Quero mandar um beijo, agradecer a Vivo Desejo que me convidou. Entre estrelas também, com caracterização de personagem. Quem quiser conferir o site é www.vivodesejo.com.br. Muito bem. Criançada, vocês não querem comer um docinho? Eu quero. Quem quer docinho aí, Criciata? Não quer não? Vem logo, vem logo, vem logo. Vai pegar um docinho, vai. Pega um docinho, dois docinhos e come. Vai, experimenta. Porque tá uma delícia. Isso. Doce pra que? Doce ou travessuras? Travessuras? Gostosuras, muitas gostosuras. Aí, pega o docinho e vem, vem. Legal, daqui a pouco a gente come mais. Nossa, olha, vem cá. Que delícia. O pessoal depois fica metendo malho lá no meu Twitter, no Lúcio Pé Pop, falando que eu fico comendo doce. Só de vez em quando. Daqui a pouco a gente pega mais. Diz que a gente não pode comer doce. Agora você vai comer também. Eu não vou comer. Vai comer, vai comer. Pronto, só eu vou engordar aqui não. Teta de nega, teta de loura, Halloween, tudo é gostoso. Teta de lopa. Teta de qualquer coisa. Tava muito bom. Agora que a gente tem energia, vamos gastar dançando? Eu quero saber o seguinte, quem aqui sabe dançar? Eu sei dançar. Vou falar o que ou não? Eu vou pros comerciais e depois eu conto. É surpresa, é surpresa? Ah? É surpresa, docinho? Eu acho que eu vou embora, hein? Vamos agora? Eu topo. Dançar o quê? Eu gostaria de dançar em homenagem ao Halloween Super Pop, o rei da música, Thriller, Michael Jackson. Sabe fazer um monstrinho? Vocês viram que venderam a casa dele? Venderam a casa dele. Vão vender tudo, né? Nossa. Valiosíssimo. Eu acho. É uma honra, eu acho que o Super Pop merece estar fazendo homenagem ao rei do pop. É isso, vamos dançar. Aqui a gente já fez homenagem ao rei do rock'n'roll, que sou eu fazendo, claro. Lógico. E ao rei do pop, que é a gente fazendo agora. Vamos embora. Vamos embora. Vai aprender? Só que vai ter que ser sem vassoura. Ah, tá. Vou colocar na estátua. Agora eu vou levar essa vassoura pra casa. É bom que estátua não mexe, você pode usar da forma que você quiser. Eu não quero aquele bicho lá, não. Não, não, não. Ele não. Aquele bicho eu não quero lá. Ele tá parecendo o Michael Jackson ali, viu? Será que você trouxe o Michael Jackson de volta? Aquilo tá estranho aqui. Aquilo tá estranho. Para de falar besteira. Vamos embora. Vamos lançar. Tudo é possível. Criançada, vamos aprender? Você gostou dele? Com a boca cheia de doce, sem problema. Eu não gosto de nada que é feio. O rato também vai aprender. Põe aqui. Legal. Esse rato é horrível. O Michael gostava. Ele tinha um ratinho de estimação, né? Se temos o nosso. Maravilha. Todo mundo com cara de zumbi. Legal. Criançada, a gente vai pôr a mãozinha pra frente. As garrinhas de zumbi. A gente vai andar pra frente, mas só balançar assim, ó. Um. Dois. Cicadera. Hoje o cicadera. Ah, só um tiquezinho, ó. Eu vou tentar o máximo lembrar a coreografia. Vai, de novo. Legal. Mãozinha pra frente. Deve ter uma coisa mais difícil, peraí. E balançou. Um. Dois. Três. Quatro. É um tiquezinho de zumbi. Cada passo é um tiquezinho. É. É pensar que o doutor se colhe, ficou e volta. Tá bom? Aprenderam? Muito. Você que tá na sua casa, vamos lá. Legal. Passo dois pra festa de Halloween. Vamos fazer a mãozinha. Um. E volta. Dois. E volta. Aí pra mão direita. Um. Dois. E três. Voltou. Acabou. Fácil. Vamos unir a cabeça. A caminhada pra frente. Dois braços. Dois braços. E até agora acabou. Combinado? Sim ou não? Sim. Pra ganhar mais doce. Três. Dois. Um. Andou. Um. Dois. Três. Braço esquerdo. Vai. Um. Dois. Três. De novo. Braço esquerdo. Um. Dois. E. Legal. Uma coisa importante, criançada. E você de casa. É treinar a cara de monstro. Eu sei que você é linda. Mas faz uma cara de monstro. Eu já tô fantasiada de monstro. Ah. Um monstro assim. Nem. 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 Me assusta. Aí ó. Nossa senhora. Ele vai ter cara de brava. Ele me conhece cara de brava. Só que ele olhar assim já faz medo. Volta ao normal. Volta. Aí ó. Gostou. Vai. Pra frente. Um. Dois. Três. Braço. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Braço. Um. Pra ficar legal. Isso. Tá até agemado. Legal. Esse é pra aquecer os zumbis. Os monstros. Tá. Criançada. Passo clássico do Thriller. Tá. Vamos dar uma palma em cima. Palma em cima. Vai abrir pra direita. Vai balançar bem. Vai juntar. Ombro. Cabeça pra direita. E palminha de novo. E pro lado. Tá. 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 Juntou. Ombro. Pra esquerda. É isso. De novo. Esse é um pouquinho mais complicado. É um pouquinho mais dinâmica. Mas também é clássico no clipe Thriller. Tá. Clássico. Foi um sucesso. Foi a música que consagrou o Michael Jackson. Com certeza. Hoje vai ser a música que vai consagrar a Luciana Gimenez. Ô, Mico. Vamos. O Mico que vai consagrar. Cadê o Twitter aí do Super Pop? Coloca aí. É meu aniversário no sábado, hein. Quem não me mandar parabéns, eu vou bloquear todo mundo, hein. E eu acho que se for um aniversário de Glamour, você vai ter que fazer uma apresentação de dança. Não, aliás, eu vou mandar um beijo, já que hoje é quarta-feira, vou mandar um beijo pro Aik Batista que se faz aniversário no mesmo dia que eu quero. Parabéns, lógico. Ó, eu e ele, ó. Chico. No mesmo dia. Convida ele pra dançar também, vamos ver se ele manja bem. Ah, ele deve dançar bem, viu, porque o cara tá desperto daquele jeito. Palminha em cima. Desceu. Vai lá, criançada. Juntou. Ombrinho. Cabeça. Palminha. Abriu. Esquerda. Shake, shake, shake. Ombrinho. Legal. Aí agora é o clássico. Abre pra direita. Ah, ah, ah. Braço direito em cima, Luciana Gimenez. Isso. Ai, ai, ai. Braço esquerdo em cima. Braço direito e andou. Três passos pra direita. Foi. Um, dois, três. Virou pra esquerda. Rá. Andou. Um, dois, três. Pra coreografia de... Aí, ó. Travessura. Tá vendo? Ela fez travessura. Do outro lado, sua atolada. Viu? Ó, ó. Então, beleza. Fez palminha. Gente, quem acha uma atolada? Atolada. Eu não quero ir muito pra lá. Tenta de loura, atolada. Eu tô achando que esses bichos vão sair correndo. Atolada. Vamos, vamos, vamos. Então vai, ó. Juntar de novo. Palminha. Abriu. Vai, criançada. Vai, criançada. Ombrinho, cabeça. Voltou. Palminha. Platéia, pode bater palma, hein? Ombrinho, cabeça. Aí, ó. Um, dois, três. Andou. Ah, ah, ah. Voltou à esquerda. Um, dois, três. Andou. Um, dois, três. Sai. Vamos lembrar do início. Do início. Eles vão todos pra casa com você, amor. Vão te levar pra casa. Eu tô com medo que saia andando. Criançada, concentra. Do início. Você tá esquecendo aquele bicho lá atrás. Vai pra cá, Luana. Vem, Luciana. Vem. Já morreu aqui. Já morreu. Já morreu. Vamos, então. Vamos, então. Ó, do início, ó. Garrinha, cabeça. Vamos lembrar. Vai, criançada. Três, dois, um. E, um, dois, dois. Dá pra cabeça. Três, quatro. Deu? Um, dois, três. Braço esquerdo de novo. E, ah, cara de monstro. Isso. Deu? Deu. Palminha. Se deu, eu não sei. Mas que tomei, tô. Palminha. Abriu pra direita. Tá, 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 tá. Juntou. Ombro, cabeça. Palminha de novo. Clap. Valeu, plateia. E, uh. Aí vai pra direita. Mostra, mostra, mostra. Prepara. Pra cima dos dois. Vai. Pronto. Lado esquerdo. Um, dois, três. E vai. Vai, não vai, né? Tem medo, né? Empaca, empaca. Empaca, coi. Com música? Tadinha, tá morrendo de medo. Tadinha, não vai. Vamos lá. Vai lá no monstro. Vai naquele monstro, ele quer a tua cara, ó lá. Ele é rico, charmoso, não tem filho. Roupa de época. Ele é feio de doer na alma, meu Deus. Vai lá, vai lá dar um beijo dele, por Milzão. Vai. Vamos valendo, vamos valendo? Beija. 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 Essa loira vai ter pesadelo hoje, hein? Quarta-feira de pesadelo. Tá indo, Milzão, tá indo. Beija. Cadê o Milzão dela? Ah, ele foi bonzinho comigo. Agora que ela beijou, vamos com música. O que a mulherada faz por dinheiro hoje em dia, né? Você viu, né? Pois é, o milzão. Milzão, era um milhão. Milzão já beijou o monstro. Milzão do que é, né? Milzão de tapa, Milzão, Milzão, Halloween. Milzão, nem sabe onde dia tá indo. Meu amor de Deus. Milzão compra doce pra caramba. Vamos embora, vai. Vamos com música? Vamos embora. Valendo? Agora vamos. Cara de monstro. Cara de zumbi. Vai. Dobrou. Dobrou. Braço. Um. Dois. Direito. Um. Braço esquerdo. Vai, criançada. Meu Deus, Luciana. Eles vieram. Corre, corre, corre. Corre, corre. Oi. Meu Deus. Eu acho que ele tá fazendo o negócio. Ah! Ah! A cacinha, ela da menina. E a falada, ela tá junto agora. Ah! O que é isso? Eu quero estar matando, assim. Ai, você está pagando mega tempo. Ai! Não é só me... Me olhame lá. Não é só me, me olhame lá. Você tá me olhando lá. Faz o meu... Você tá me olhando lá. Eu não sei que não sei se eu fiz o que tem 40 anos, girl.